Ora boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo que é o PedroTV3 e hoje vamos ao primeiro episódio da nossa Master League aqui no PS6, pessoal é verdade, eu no último vídeo fiz perguntar se vocês queriam que eu trouxesse este clássico aqui para o canal e vocês disseram que sim, muita gente quis e pessoal a pergunta principal foi com que equipa é que vocês querem que eu comece uma Master League? Já que houve tanta aderência, tanto público a pedir-me PS6 aqui para o canal e bem pessoal eu fui para os comentários e pessoal a equipa que vocês escolheram vão, muitos de vocês vão adorar, outros talvez não porque escolheram outra equipa, muitos disseram Real Madrid etc e depois outra pergunta era se queriam com um patch atualizado ou não, é assim pessoal digo já que não pus patch porque muitas pessoas disseram Pedro não porque depois perde a graça do jogo E nós queremos é recordar jogadores antigos etc e eu achei muito bem pessoal, muito boa a vossa escolha sim senhor, outros também queriam patch mas pessoal vamos aqui recordar grandes jogadores, grandes estrelas, pessoal vai ser muito fixe nós estarmos aqui a recordar muitos jogadores e muitas coisas aqui do nosso PS6 aqui nesta época. A equipa foi mesmo o Manchester United, é verdade pessoal vamos com o Manchester United, portanto as divisões vamos ter de começar na segunda divisão, não há hipótese pessoal acho eu, vamos ter mesmo de subir mas também são pouquinhos jogos, logo logo vamos estar na primeira divisão na Premier League com a nossa liga normal com grandes jogos. Bem pessoal vamos lá então aqui já de seguida vamos por aqui ok, bora lá vai ficar de fora nem 6 equipas acho que é o Newcastle e o Everton acho eu mas pronto vamos lá então pessoal. E bem pessoal então vamos lá jogar o primeiro jogo aqui em 2006 reparem bem é verdade vamos aqui ver a formação onde é que isto já é já nem sei bem onde é que é deve ser para aqui eu já nem lembro muito bem pessoal sinceramente vamos ver o oponente não tem aqui ninguém olha tem aqui dizer já me esqueci Isto também tem a dizer sempre quem é o melhor da equipa com uma estrelinha reparem bem é o Ramão também não sei de que clube é que ele é ou já é ou foi não sei pessoal não sei mesmo pronto o Caopolo nem sei de que equipa é que é vamos ter mesmo de passar à primeira divisão estamos na segunda divisão pessoal vamos ter mesmo de começar aqui na segunda divisão não há hipótese vocês não podem ver que as negociações também vão ser difíceis de fazer porque só temos 10 mil points e o salário da equipa é de 16 mil 670 e temos ainda esta época fazer 6 mil 670 para depois pagar os ordenados também podemos é vender os jogadores mas depois já lá vamos no próximo episódio bem hoje mesmo é para irmos ao próximo jogo ao primeiro jogo aqui da segunda divisão onde nós estamos para depois passarmos então à Premier League onde estão as grandes equipas e onde vamos também fazer grandes jogos bem aqui na segunda divisão bem aqui na segunda divisão eu vou jogar bastante em casa sem ser a fazer vídeos pessoal para nós irmos para a primeira divisão é claro que vou trazer também jogos da segunda divisão é claro é mas não tantos como depois não tanto como depois quando tiver na primeira divisão como vocês podem calcular bem pessoal rola a bola em Old Trafford bem pessoal que a imagem espetacular isto traz muita saudade muita saudade mesmo olha agora já ganhou muito bem ainda vamos lá eu vou só mudar aqui a câmera pessoal rapidinho vamos pôr aqui para oi não também não também não talvez isto tivesse é mesmo aqui que a gente vai focar não interessa vamos ficar aqui então Evra grande jogador Evra que também há pouco tempo acho que ainda joga a Ronaldo vamos lá Ronaldo bora lá e está espetacular pessoal vejam bem como o PES já nesta altura dava valor ao Ronaldo Ronaldo que foi a capa do PES 6 e o DEC também jogadores portugueses por isso eu acho que aqui já dava para notar muito bem ele que em 2008 pois foi ganhou-se o primeiro abalador olha agora cruzamento de Ryan Jiggs Ryan Jiggs também que abandonou há pouco tempo o mundo do futebol também há pouquíssimo tempo olha Ronaldo bateu o canto ainda sobra para Ronaldo vamos lá o que é que faz e como eu estava a dizer pessoal olha agora Ronaldo chuta que chabarra que grande remate sim senhor vamos lá pessoal e como eu estava a dizer pessoal no último no último vídeo que eu fiz a perguntar que equipa é que vocês queriam que ainda não falaram olha agora o remate e vai por cima da baliza não posso exagerar aqui na força do remate no último episódio pessoal que eu fiz aqui do PES 6 ainda não me esclareci bem acerca disso mas é assim pessoal muita gente escolheu mesmo o Manchester United e sem patches diziam pois o jogo perde a graça Pedro não põe as patches vai com o Manchester United também por causa do Ronaldo penso eu olha agora o remate de boa defesa de Van der Sar e muita gente pessoal escolheu o Manchester United e é por isso que eu fiz com o Manchester United como já referi há pouco no início do vídeo pronto pessoal pessoal eu queria partilhar uma coisa com vocês é que no último episódio do PES 6 foi um vídeo último vídeo mesmo não é episódio porque aquilo não foi nenhuma série mas foi um vídeo de PES 6 a perguntar que equipa é que vocês queriam e houve um inscrito um seguidor que foi ao meu Twitter aliás ao meu Twitter e fez assim Pedro por causa de ti tive de desarrumar a minha Playstation 2 e jogar PES 6 mas ele está agora está agora aí a passar o tweet que ele fez mencionou-me no Twitter e eu vi por isso vocês pessoal a forma mais prática de vocês falarem comigo é no Twitter mesmo porque o Twitter utiliza todos os dias bem eu acho que eu ponho um Twitter de hora em hora mais ou menos já deve ser a média por isso pessoal o Facebook também é uma boa opção mas o Twitter também é muito boa opção por isso pessoal deixei também o meu Twitter na descrição mas reparem bem no Twitter que ele fez e epá eu fiquei muito contente pessoal porque sei lá epá não sei há coisas que não tem explicação e eu gostei mesmo mesmo vocês também devem deixar eu esta semana não fiz vídeos passado 5 dias estou a fazer este vídeo do último e pessoal eu tenho andado meio doente como vocês podem ver a minha voz também não é melhor mas pronto a escola também não ajuda testes etc portanto vocês acho que vocês compreendem mas pronto o que interessa é que este fim de semana vou gravar vários vídeos pessoal para depois no desenrolar da semana eu colocar os vídeos aqui no meu canal do YouTube bem pessoal para vocês estejam a gostar do vídeo bem isto é espetacular de jogar pessoal eu deixo aí também o link na descrição para quem quiser fazer fazer o download do jogo estejam à vontade ok pessoal para fazer o download olha agora o remate e vai por cima de SAA SAA grande jogador também SAA era dos melhores eu gostava bastante do SAA Luís SAA era mesmo bom era francês é para quem não sabe mesmo bom pessoal isto para os seguidores mais novos se calhar não jogaram pés 6 não sei também também já vi comentários a dizer Pedro esse jogo não vale nada mas para quem jogou este jogo para quem tem PS2 para quem bem isto aqui é mesmo faz parte mesmo da infância de agora porque isto foi um espetacular bem e está na altura de irmos marcar um gol pessoal Gary Neville vai com a bola perde a bola agora olha agora lembrar que estamos na segunda divisão pessoal e não podemos facilitar vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá tentar marcar aqui um gol rápido vamos lá Ronaldo isso mesmo ganha bem a bola Ronaldo vamos lá Ronaldo que já era muito bem feito eu arrisco-me a dizer que Ronaldo aqui está muito mais bem feito que no PS14 pessoal é verdade vá também se calhar estou a exagerar um bocadinho mas e pá não sei a cara do jogador está mesmo boa olha agora o Runei chuta vai para fora vai para fora Runei e bem pessoal sabem que eu também antes de fazer este vídeo estou a jogar um jogo de Portugal contra o Brasil e pessoal muito bom muito bom vocês têm de experimentar jogar assim estes jogos grandes porque dá espetacular mesmo agora Ronaldo chuta pode ser o primeiro e é o golo lá está Runei Runei que ainda é um dos grandes jogadores de Manchester United espetacular agora Ronaldo trabalha Ronaldo foi um bom remato terrestreiro e depois Runei 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 e coisas que deixaram de haver nos grandes jogos de agora, não sei porquê, mas pronto, mas está muito bom o PS6, pessoal, eu recomendo vocês jogarem, porque isto está, é pá, para passar o tempo, eu também decidi trazer PS6 para, não sei, para aqueles, pronto, tal como eu, matarem a saudade, trazer coisas, também trazer um clássico aqui para o canal, que não trazia, nunca tinha trazido um clássico aqui para o canal, e foi PS6, pronto, pronto, aí vai a Runei com a bola, podemos ir para o segundo gol, vamos lá, não está ninguém na área, e agora, e agora como é que é, e agora como é que é, ainda, calma, temos a bola, vamos passar a bola para trás, é para Ronaldo, vamos lá Ronaldo, pode fazer o gol, Ronaldo, o outro fez ainda, ainda mexe, é para Sá, o que é que faz Sá, Sá, muito mal agora, Sá, e pessoal, o jogo vai acabar, acabou, ganhamos 1 a 0, pessoal, o primeiro jogo, eu acho que foi um bom jogo, eu acho que tivemos sempre por cima do adversário, aqui um remato de Ronaldo à Barra, logo no princípio, foi um grande remato, mesmo espetacular, bem, isto, isto, traz saudade, pessoal, traz muita saudade, e pronto, pessoal, fica aqui mais um vídeo, mais um episódio, vou colocar o próximo episódio aos 100 likes, quando chegar aos 100 likes, metam outro episódio de PS6, vai haver PS14 e FIFA14, não percam, pessoal, brevemente, então, aqui no canal, bem, pessoal, portem-se bem, deixem o vosso like, favorito, comentem, joguem muito, e tchau!